E o tema do vídeo de hoje é o elemento químico de número atômico 64, o gadolínio. Ele está localizado no sexto período da tabela periódica e no grupo dos lantanídeos. O gadolínio foi descoberto no ano de 1880 pelo químico suíço de Marignac, que conseguiu identificar linhas de absorção no espectro do mineral gadolinita como sendo pertencentes a um metal até então desconhecido. E o óxido desse metal ele chamou de gadolínia, portanto o metal em si ficou conhecido como gadolínio. Seis anos depois, em 1886, o químico francês de Bois-Bautrin conseguiu isolar esse metal, conseguiu isolar o gadolínio. E o mineral gadolinita em si foi nomeado em homenagem ao geólogo e químico finlandês Johan Gadolin, que em 1792 conseguiu isolar e identificar o primeiro composto dos terras raras, que mais tarde ficou conhecido como óxido de ítrio. O gadolínio é um metal branco prateado, maleável, dúctil e com uma densidade de 7,9 gramas por centímetro cúbico. Em condições normais, ele adota uma estrutura cristalina hexagonal, mas quando aquecido a mais de 1240 graus Celsius, ele adota uma estrutura cúbica, até então seu ponto de fusão a 1310 graus Celsius aproximadamente. E como acontece com a maioria dos lantanídeos, o gadolínio tem vários elétrons desemparelhados no seu átomo, o que causa várias propriedades magnéticas bem interessantes. Em temperatura normal, o gadolínio é paramagnético, ou seja, os dipolos magnéticos estão orientados de maneira aleatória, e portanto o momento magnético total fica a zero. Mas quando um campo magnético externo é aplicado, esses dipolos se alinham com o campo magnético e o gadolínio passa a ser magnetizado. E quando o campo magnético externo é desativado, a magnetização do gadolínio se perde. Mas uma coisa mais interessante que isso é que o gadolínio tem um efeito magnetocalórico bastante forte. Isso significa que quando um campo magnético externo é aplicado, a temperatura do gadolínio varia conforme esse campo magnético externo. E em sistemas adiabáticos, ou seja, quando o sistema passa de um estado para o outro sem troca de calor com o ambiente externo, o gadolínio pode ser utilizado para refrigeração e, claro, se utilizando desse efeito magnetocalórico. E cientistas já utilizaram esse efeito para atingir temperaturas próximas ao zero absoluto. Quimicamente, o gadolínio gosta de fazer uma série de compostos binários, por exemplo, aqueles com os halogênios na forma GDX3, nos quais o X é um dos halogênios. Seu estado de oxidação favorito é o mais 3, mas o gadolínio também forma compostos no estado de oxidação mais 2 e também no mais 1. Quando exposto ao ar úmido, o gadolínio é bastante sensível e ele se oxida com facilidade para o óxido de gadolínio GD2O3. E ele também é dissolvido por uma série de ácidos bastante facilmente e reage simplesmente com água, formando o hidróxido de gadolínio e o gás hidrogênio. O gadolínio também forma compostos que são complexos químicos, alguns dos quais encontram uso como agentes de contraste para a ressonância magnética. E, em geral, a ressonância magnética serve apenas para mapear a gordura e a água no nosso corpo, basicamente porque você acaba ali analisando a ressonância de átomos de hidrogênio entre o estado alinhado com o campo magnético e o estado alinhado contra o campo magnético, na mesma direção, na direção contrária do átomo de hidrogênio 1. Mas se você precisa de uma análise mais especializada para algumas partes específicas do corpo, por exemplo, cérebro, você pode injetar no paciente algum desses agentes de contraste para que aquela imagem da ressonância magnética se torne mais visível e para que você possa distinguir com mais facilidade entre tecido saudável e tecido não saudável, por exemplo, tumores. E você utiliza complexos do gadolínio porque os íons do gadolínio 3+, em si, são bastante tóxicos para o nosso corpo. Então, os complexos, você pega algum ligante, faz um complexo e aquilo ali acaba estabilizando tudo e acaba sendo bem mais tranquilo e sem danos para o corpo, digamos. Exemplos desses agentes de contraste são o Omniscan e o Magnevist. Esses são ambos os nomes comerciais desses complexos. Isótopos. O gadolínio que ocorre naturalmente é composto por sete isótopos. São eles o gadolínio 154, 155, 156, 157, 158 e 160. Esses são todos estáveis. E o sétimo isótopo é o gadolínio 152, que é radioativo e tem uma meia-vida de 10 na 14 anos, decaindo para o Samário 148. O isótopo mais abundante é o gadolínio 158, com quase 25% do gadolínio. E a ocorrência do gadolínio é primordial, mas ele não ocorre na sua forma metálica elementar, e sim em vários minerais e geralmente associado a outros lantanídeos. Exemplos desses minerais são a monazita e a bastnazita. A monazita, que é um fosfato, e esse segundo, a bastnazita, exato, esse é uma mistura de carbonatos e floretos. E curiosamente, a gadolinita, que é o mineral que dá o nome ao metal gadolínio, não contém tanto o gadolínio quanto a monazita, por exemplo. E por fim, as aplicações do gadolínio. As aplicações mais interessantes eu já citei, acabei citando ao longo do vídeo, que são aquelas baseadas no efeito magnetocalórico, e também a aplicação dos agentes de contraste do gadolínio para a ressonância magnética. Mas além disso, o gadolínio tem alguns usos. Por exemplo, ele pode ser utilizado em reatores nucleares, para controlar as reações nucleares em cadeia, porque ele absorve nêutrons muito bem. Ele também pode ser adicionado como dopante a certas ligas metálicas, para aumentar a resistência e a maleabilidade dessas ligas, e também as suas propriedades fluorescentes, que têm alguns usos. Mas basicamente seria isso. E pelo vídeo de hoje nós ficamos por aqui. Se você assistiu até aqui, é porque você gostou do vídeo. Então inscreva-se no canal. Muito obrigado, deixe seu gostinho. E nos vemos no Europio. Até a próxima.